E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós temos a terceira batalha aqui do canal Flareboy TV Battle entre o B-Boy Julinho de Porto Alegre versus Dani Drugue de Itacoatiara. E não esquecendo de quem está patrocinando essa competição, é o meu brother Marcos Solan Sound, está aparecendo aqui o Instagram dele. Para vocês conferirem, não deixem de seguir o Instagram dele lá. O link está sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Sigam lá, porque eles que estão apoiando, estão patrocinando essa ação que a gente está fazendo aqui no canal. Então nada mais justo do que você ir lá e seguir as redes sociais deles para fortalecer cada vez mais, firmeza? E também não deixe de seguir a página do Facebook da churrascaria Aliança com Deus do meu brother Franklin, que também está aparecendo aqui do lado. O link da página do Facebook deles também está aqui na descrição do vídeo. Clica lá no link, vai direto para o Facebook, para a página deles. Aí vocês podem curtir a página e começar a seguir lá. E como eu falei antes, assim você ajuda as pessoas que estão patrocinando aqui a ação do campeonato. Tem outras pessoas também que estão patrocinando, que é a Confecções Sister, está aparecendo aqui. Ela aqui de Manaus também. E vai patrocinar aí a camisa, boné, acessórios de roupas em tudo para o campeão dessa competição. Tem outras pessoas que também estão patrocinando, mas elas não querem ser mencionadas. Mas é isso. Vocês têm que saber que vocês estão sendo apoiados por essas pessoas. Fechou? Porque sem isso não dava para fazer a competição. Entendeu? E é isso. Espero que vocês gostem aí. Duas cidades diferentes, dois estados diferentes. E níveis diferentes de B-Boys. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui para você receber aí outros vídeos. Ativa o sininho de notificações aí para quando eu postar algum vídeo novo, tipo esse aqui, você receber a notificação. Fechou? Então aproveitem o vídeo. É nóis. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.